Abrigo. É aqui que os animais abandonados, que tem sorte, acabam vindo parar. Essa unidade no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, dá teto e assistência para 40 cães e 30 gatos. Já opera em capacidade máximo e sobrevive graças a doações. Os custos são altos. A gente resgata muito cão debilitado, então precisa de uma ração melhor, de uma qualidade melhor. Tem animais que às vezes precisam de uma ração mais especial, de gastro ou cardíaca, que a gente tem animais que fazem tratamento. E o tratamento dessas doenças também é caro. Então, o nosso custo passa de 20 mil por mês e a gente conta só com doação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são pelo menos 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. Esse número varia bastante e, historicamente, aumenta nos meses de férias, como julho. É que muitas famílias viajam e, sem saber o que fazer com os bichos, acabam optando pela solução mais fácil e mais cruel, o descarte. Por isso, as comissões de direito animal da OAB Goiás e OAB do Distrito Federal se uniram na campanha Diga Não ao Abandono. As pessoas não se programam, aquela falta de conscientização mesmo, da pessoa pegar o animal por impulso, não se planejar e chega nesse período e não sabe o que fazer com o animal. Tauriani destaca que abandonar cães e gatos é crime e a lei está mais dura contra os criminosos. Se a pessoa for pega, abandonando animais, ela responde a uma penalidade de 2 a 5 anos, isso cães e gatos, e ela é presa em flagrante e responde a um processo criminal, ela vai ter uma ficha criminal. Os animais de estimação exigem gastos variados, atenção e paciência, muita paciência. A casa da própria Pauliane está cheia de avarias causadas por seus seis cachorros, cinco deles resgatados das ruas. É preciso pensar bem antes de integrá-los à família, porque a opção de se desfazer deles depois não pode existir. A partir do momento que você levou para dentro do seu seio familiar, você tem que cuidar. Chegou nesse período, se planeja. Existem hotéis, existem locais que são pet-friendly, existem também locais que ficam com o seu animal enquanto você viaja, então não tem mais desculpa para abandonar. A gente tem que se conscientizar que não é um brinquedinho, não é um objeto que a hora que começar a dar defeito a gente descarta. É um animal que vai viver com você cinco, dez, quinze anos. Você está pronto para cuidar desse animal por quinze anos, por vinte anos, quem sabe? Então tem que ter muita responsabilidade para adotar um animalzinho, é uma vida. É uma vida, né? É uma vida, né?